o que aconteceu Olá pessoal bem-vinda mais um vídeo do canal vida de mãe e filha pessoal antes de começar esse vídeo já deixa muito like não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal beleza gente e deixa deixa muito like gente para quem quiser que a gente traz a parte dos gente a gente tinha postado o vídeo comprando o brinquedinho aqui para Isabela e a gente ia falar que a gente ia fazer um vídeo do tal do multiplayer eu nem sei como funciona Isabela que assiste isso aí no Tik Tok e daí gente sabe que marquinha tá saindo e daí gente eu nem sei como funciona Isabela tá me explicando mais ou menos como o negócio tem aqui o jogo então a gente veio aqui gravar para vocês tentando fazer esse joguinho aqui com pop it eletrônico gente é da da Isabela a gente ainda tá inteiro a gente achou vocês falaram uns falaram a Marissa isso aí é falso outros falaram que não que é assim mesmo eu quero que não seja falso né gente porque eu acho que eu e eu fiquei bem porque muito mas a Bela até falso em caixinha certinho mas eu vi que muitos de vocês pagou muito barato aí na cidade de vocês uns pagaram 20 outros e eu tipo assim é só eu que eu vendi minha casa para comprar esse negócio que não é possível gente pelo amor de Deus trancado então gente ó tá desligado né aqui no caso é como funciona o multiplayer para quem não sabe não vou explicar porque eu também sei você liga a Isabela não fala né mas você liga o aparelhinho e vai escolhendo a gente não é assim como você sabe que é o número quatro um dois três quatro aí depois é eu perdi não perdi não perdi não perdeu gente acho que é assim mas você falou que é assim não mas tem que virar pessoal pessoal vem pera aí aí gente depois eu aperto e faço para ela perder perder a beleza porque você apertou um aqui eu acho que perdeu como sabe que perdeu por que que eu perdi não sei muito rápido é você colocou no modo mais rápido Isabela você colocou como quatro não sei também como que é deixa o negócio no começo ó vou colocar seco meu Deus meu Deus tá estragado barulho de que barulho estranho não é esse barulho esquisitinho mesmo que é um negócio não não é deixa eu ver será que tá acabando a pilha é isso tá gente eles entenderam como funciona né pessoal nem eu entendi mas ok vocês entenderam né tá não vamos jogar vamos jogar um ver que isso aqui vai dar gente só sei que quando vai essa vez espera aí não começa ainda não é gente que que vocês entenderam qual que é o barulhinho quando você perde não não é isso que quando eu fui jogar assim fez uma xixi ah Isabela negócio é pirata deve ser isso ou então deve ser a vamos falar a pirna ali nem sei se que 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 é isso aqui gente eu não uso aí tô deixando guardadinho para não estragar tá onde que liga o negócio aqui nem dá para ver mais porque apagou tudo então vou ficar assim peraí vai começar eu calma ah Isabela como é vai fazer de novo nem Isabela sabe gente ó mãe você clicou errado vira para o pessoal dá para você ver lá na tela pera ainda não parou como é que eu vou é acertei se eu errou um ponto para mim gente eu achei que eu vou tocar na alguma coisa Agora, de novo. Eu achei que eu vou te mandar alguma coisa. O meu pau durar a mim. Tá, vai. Eu achei que eu vou te mandar alguma coisa. Não, por enquanto vamos ver. Nem sabe o que eu... Vai. Ai, meu Deus. O que é que eu tenho que ser uma? Dois sonhos. Vai, Isabela. Ai, dela fica mais... Mas vai aumentando de fato. Não dá pra enxergar pra você. Eu tô enxergando. Três pontos. Gente, vai estar passando aqui a pontuação, tá? Não vou saber... Vou decorar porque... Ela tá aqui. Vamos ver quem vai ganhar. Quase. Não sei quanto que eu tô. Ela tá aqui. Tá com dois. Vai, começa comigo agora, bonita. Só pra você. Não vai, não vou começar o negócio. Três, quatro, agora. O que aconteceu? Esse é o novo. Eu acho que não vai bater o recorde de erro. Não, tá acontecendo isso também. Quando eu vou jogar um joguinho aqui. Não, mas ela tá conseguindo. Será que a pilha tá acabando? Deve ser a pilha, gente. Cadê? Você desligou? Mas não uso. Mas é assim, Isabela. Sei lá. Gente, comenta aqui embaixo nos comentários se o aparelhinho de vocês aí... Como fala, o palpente eletrônico tá assim igual o da Isabela. A Isabela tá achando, ó, a pilha tá acabando e tá com problema. Você desligou ele? Ah, não. Então, gente. O que vocês estão achando aí? Gente, vai deixando muito like aqui nesse vídeo, tá bom? Então, se vocês querem parte 2, a gente tá meio perdida aqui, mas a gente conseguiu fazer uma jogadinha aqui. Porque é a primeira vez que a gente joga multiplayer aqui com vocês, tá bom? E a gente... Eu consigo, gente, olhar aqui, ó, e marcar tudinho aqui na... Essa câmera minha aqui é muito boa. E a visibilidade dela é muito boa. A Isabela é meio perdida, né? Mas eu tô... Cadê seu óculos? Eu acho que a polícia não tá enxergando aqui. Ah, é? Mas a Isabela acertou mais que eu. Isso é porque ela não tá enxergando. Mas é porque quando vai pra mim, aparece mais, entendeu? E ele vai aumentando a velocidade, gente, entendeu? Então, porque depois fica mais difícil, entendeu? Mas comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí a gente jogando a primeira vez. É, multiplayer. Se vocês querem que a gente faz parte 2 aqui no vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários. Espero que esse bichinho aqui aguente, porque eu quero fazer parte 2. Então, deixa muito like, gente, porque eu quero trazer parte 2. Eu quero tá mais craque que a Isabela, entendeu? A Isabela vive assistindo no TikTok os vídeos de multiplayer. Então, acho que é por isso que ela ganhou de mim, tá bom? Eu não sei quanto tá aqui, mas ela com certeza ganhou de mim. Porque é a primeira vez que eu faço. Ela quis muito, queria muito que eu vinhasse gravar pra vocês. Vamos fazer joguinho de multiplayer? Então, eu vou tá mais craque da próxima vez. Aí, quem sabe, da próxima vez eu compro alguma coisa pra quem ganhar ter um brinde. Entendeu? Sim. Tem que deixar muito like, senão não traga a parte 2, não. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Super beijo pra vocês e... Tchau, tchau.